Salve, salve, gamers do YouTube! Aqui eu os falo, Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Se eu quiser, queria pedir a vocês chegarem ao até que no canal não é inscrito, por gentileza, se inscreva e ative o sininho para não perder as novidades diárias do nosso canal. Aproveita também e dá uma força lá no Kawaii e de Spark Games e vamos que vamos. Estamos de volta a mais um vídeo. De novo aqui o Mario Kart 8. Vamos aqui estar selecionando aqui as missões. A gente já passou aí, no último vídeo que a gente fez, a gente conseguiu as 4 vitórias aqui no C50CC. Vamos ver como é que a gente se sai no C50CC. Bora ver como é que a gente vai se sair. A gente aí... Qual foi esse troço aí? A gente pode abrir. Abriu ali sem querer e caiu isso daí. Isso aqui seria o quê? Cachorrinho? Cachorrinho ou cachorrinho? Isso aí também é para o cachorrinho. Então, espera ainda. Do lado ali seria o quê? Vou fazer uma mudança aqui. Vou fazer uma mudança aqui, então, mudar de carro, já que a gente... E aí sim... Aí, deixa eu mudar isso aqui. Vou mudar um pouco o visual. Eu vou escolher... O que seria as corridas? Ah, cara A gente tem os estilos de corridas aqui também Olha, cara, a gente pode ainda Ah, então assim, cara A gente ganhou aqui Então a gente tem que continuar, galera Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui rapidão Eu acho que a gente continua no CC mais Eu acho que se a gente ganhar ali Vamos ver o que vai acontecer Aqui 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 Ah, galerinha Nós temos missões pra gente estar ganhando Eu acho que fui Ganhei nessa daqui Deixa eu ver essa daqui de cima Então bora pra aqui, ó E depois deve liberar mais a outra, então Partiu aqui Ter mais 50 Tentar ganhar mais... As quatro vitórias Vamos ver como é que a gente vai se sair Não tinha reparado aquilo não, cara Então tem bastante corridas Pra gente estar no C50 a mais E continuar, hein E aí E aí E aí E aí Eu vou deixar isso aqui Que isso aí pode servir de De proteção Ai poxa No lugar Primeiro tá logo aqui na frente Eita aquela Cavadinha aí Eu ganho de vez em quando umas travadinhas Tá bem pesadinho Tem bananinha na frente Eita 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 Temia que isso acontecesse Tá chegando Nada Que vai bananinha Na hora certa Miráculas E a bananinha na hora certa Galerinha Eita Porrada dupla Tá bem que foi logo Uma porrada Logo A gente não apoia duas vezes Né Mas pega que vem Pega que vem Pega que vem Poxa Legal Cara Na última Na última corrida É tenso Ó Últimas voltas Cara Jesus do céu Parece que acertou ele Eita 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 Vamos Certo Primeira vitória aí tranquilamente Continuar Próxima corrida Vamos ver como é que a gente se sale aí As quatro corridas Eu não tinha reparado que ali Cada pontinho daquilo ali Era um estilo de corrida Quase que eu Sou perto hein Eu tenho que fazer uma configuração ainda galera Que aqui não está sempre Eita sobrei Tenho que fazer a configuração aqui Porque Quando eu seguro aqui a tecla A tecla que eu escolhi aqui Não está muito boa não Ai poxa Eita Maravilha Ah não Ah não Vamos lá. Pronto, agora vai começar o roubo, hein? A trabalheira começa agora. Tua peneira. A trabalheira começa agora, hein? Vai começar a roubar agora pra ferrar com nós. Tem um carro que tá mais lento. Ah não, 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 não brinca agora não, cara. Ah não, não brinca agora não, cara. Olha só, galera. No finalzinho, cara. Infeliz. Braco, ia ser sacanagem. Se perder isso aqui agora era sacanagem, hein? Pontos. Uma corrida. Ganhamos duas. Então, quatro corridas no total. A moleca aí sempre faz saída perfeita, largada perfeita. A moleca aí sempre faz saída perfeita, largada perfeita. A moleca aí sempre faz saída perfeita, largada perfeita. Ah, que safadinho. Pegou nele mesmo. Como ele deixou passar, galera? Já deixou passar na pirraça mesmo aí. Olha que eu sinto que o carro fica bem lento. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.